Olá, bom dia malta! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje eu trago-vos um vídeo de tudo aquilo que eu como num dia, portanto, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal, deixem o vosso like e sigam-me também pelo Instagram, que eu partido muitas vezes por lá aquilo que eu vou comendo mais em tantas vezes, mas às vezes enquanto partilho. Portanto, vou agora tomar o pequeno almoço, são por volta das 10h30 ou 11h-20h. Gente, eu não tenho conseguido acordar mais cedo e isso irrita-me, mas pronto, é que eu não tenho mesmo a conseguir acordar mais cedo. Então, malta, eu ao pequeno almoço ganhei o hábito de beber um suminho, um sumo verde, já vos vou mostrar como é que eu faço. Novamente na cozinha, porque o almoço não vai ser nada mais nada menos que hambúrgueres com arroz e espargado. Eu queria meter uma receita para vos fazerem, mas realmente hoje o almoço vai ser só hambúrgueres, arroz e espargado, portanto, bora lá cozinhar. Pronto, malta, o arroz não tem muita ciência, não é verdade? Pus azeite, um fundinho de azeite, pus alho moído, acrescentei o arroz e pus sal. Vou deixá-lo testar aqui um bocadinho. E o espargado de menos ciência tem, o que deixamos aqui de ter, basicamente. E depois, na mesa, as pessoas temperam o gosto, normalmente é com sal e limão. Para quem quiser saber, o espargado assim, congelado aos covinhos, eu compro no continente. E tem caixinhas mais pequenas, tem outras maiores e vem assim. E vocês conseguem tirar só, por exemplo, um cubinho. Percebem? Não precisam tirar lá para os quatro, o que é fixo, porque assim dá para fazer para uma, para duas, para três, para quatro pessoas, whatever. E o arroz que eu uso é arroz basmati, porque fica sequinho e nós aqui em casa gostamos muito. Minha companheirinha da cozinha, não é? Meu tchim. Já estou a vermelhar os hambúrgueres e eu gosto de pôr uma fatia de queijo, desligo a frigideira enquanto aquilo está quente. Eu estou a fatia de queijo a derreter e depois, aqui em casa, gostam de ovos estrelados. Eu não gosto, faço para eles, mas eu não consigo comer, portanto vou pôr os ovos estrelados depois, no hambúrguer, numa fatia de queijo e já vos mostro o resultado. Então, malta, novamente na cozinha e já estamos na hora de lanche, já são 5 e 1 quarto e hoje eu não vou treinar. Eu normalmente gosto de treinar e só depois lanchar. Eu aproveito tipo a energia que o almoço me dá para treinar, não gosto de lanchar antes, mas hoje não vou treinar, portanto vou comer e vou comer uma tapioca. Eu gosto muito de tapioca com fruta e já tenho aqui o kiwi e a banana cortadas. Vou pôr o kiwi e a banana, vou fazer a tapioca, desculpem o ângulo, mas eu não arranjo melhor. E vou fazer com esta, a tapioca da terrinha. Vocês encontram-lhe nos pericados, penso eu, no continente encontro-me de certeza, porque é lá que eu compro. Para fazer a tapioca, vocês têm que deixar a sertã aquecer e convém que seja uma antiaderente para ajudar, apesar que nas que não são antiaderentes a tapioca não pega, portanto vocês deixam aquecer um pouquinho e espalham a tapioca. E convém pôr bastante, sabem malta, para ela depois não partir. A banana é certa, para ela ficar toda uniforme. Vou deixar que ela cozinhe, não é verdade? E depois vocês reparam bem quando ela está pronta, porque até aqui os cantinhos começam a levantar. Pronto, malta, aqui está o resultado final. Eu não consegui filmar para fazer, porque eu segurava na câmera ou dobrava a tapioca, então pronto. Ficou assim, sobrou fruta, portanto vou comê-la à parte. Eu gosto assim, vocês se quiserem podem pôr mel por cima, com fruta fica muito bom, mas eu gosto dela assim. Vai ser isto o meu leite. Olá outra vez, malta, então. Vamos passar para o jantar, já são 7h54, já é tarde. Nós temos jantado bastante tarde e eu não gosto, porque depois eu tenho toda uma rotina para fazer depois de jantar, então atrasa-se tudo, porque assim, eu tenho que ver 3 ou 4 novelas, tenho que ver o Big Brother, tenho que escrever no meu bujo, tenho que beber o meu chá, portanto eu tenho que mandar tantas coisas para fazer depois de jantar e depois eu só acabo lá para as 2 da manhã a fazer isso tudo e não, pode ser. Mas, vamos jantar francesinha, eu vou fazer francesinha, está-me a aprecer muito e não venho para aqui dizer que é contraditório porque eu tenho coisas saudáveis e não quero saber, ok? Eu tenho tido uma alimentação muito regrada, portanto eu mereço este menino e vou fazer uma francesinha. Portanto, vocês vão beber. E uma coisa, eu não uso pão de forma, já não vou uso pão de forma, agora eu uso este pão que fica tão bom, malta, eu vou testá-lo na tostadeira, fica muito bom. Portanto, estamos aqui. Pronto, malta, já se tudo está bem O óleo já está a aquecer E eu, na minha francinha, uso apenas O bife Uma fatia de queijo, uma fatia de mortadela Linguiça, queijo por cima, molho Normalmente também ponho pickles Mas não tenho E é isso, não ponho mais nada Já metemos Salsichas frescas, mas era porque Não tínhamos linguiça E não metemos mais nada Sei que a francinha leva mais a alguma coisa Mas nós aqui só fazemos assim E depois Há quem queira pôr ovo, o estrelado Pomete-se, mas como hoje já comemos ovo estrelado Ninguém vai comer o estrelado, que eu não faço nada mais E aí 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 E aí